Ó, garçada, tô aqui nos guardas de Casa Branca, aqui ó, vai Casa Branca, minhas crianças vão fazer que não pode andar dentro do caminhão criança, dá pra vocês? Tem condição hoje em dia, tem condição de o caminhoneiro trabalhar, não adianta, eles botam pra fuder, cara, eles botam pra fuder, não tem mais condição, não tem mais condição, coitado, o caminhoneiro autônomo, o caminhoneiro autônomo pega, eles pegam seis, sete multas, já pede a carteira, eles não tão nem aí, eles falam, não tô nem aí não, aqui de Casa Branca, os guardas aqui de Casa Branca, ó, aqui de Casa Branca. Música 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 Música